Galera, oi YouTube, eu tô aqui com o meu amigo Mount. Fala galera do Mount Gameplays, beleza? E eu tô aqui com o meu amigo Carpi. Opa, YouTube, qual barra capixão que você escreve? E você tá com o seu amigo? Ah, eu? Eu tô com o meu amigo Calango. E eu tô aqui com o meu amigo The Chambers. Olha só que bonitinho. Eu não sei o que falar, mano. Eu tô com o Galagot, o cara que demorou pra entrar. Hã? Yuppie! E eu tô jogando Pokémon. Pessoal, nós vamos jogar Lethal... Vou falar baixinho pra eles não virem. Nós vamos jogar Lethal Company com um monte de mod. Mod do Alok, entre outros. É... É isso aí, né? Vamos lá! É isso aí, então. É isso aí. Arrocha mais uma vez? Bora! Vai, arrocha, arrocha! Como é que eu tô dando? Como é que eu tô dando? Console é do CS, console é do CS. Eu não sei se eu mando a Alok, não. Decora essa nave, decora essa nave! Decora essa nave aí, então, mister! Vamos comprar mais um meu. Afora, Galagot. Ô, Calango, como é que você botou essa roupinha? Apertando no armário ali, ó. Aqui, ó. No cabideiro, quer dizer que no armário, é o cabideiro aqui. Vai começar, a gente me dá quantos minutos mesmo? Mas escolhe a sua! Vai começar, agora vai começar. O Galagot, ele consegue falar ou não? Não me ouve não? Não me ouve não? Tá todo mundo se ouvindo? Tô ouvindo! Eu não ouço o Galaxy! Eu não ouço o Galaxy! O Galaxy, o microfone... Cada um escolhe uma roupinha! Vou de amarelo! Eu sou roxo! É, Galaxy! Amarese com a roupa! Oi! Fala comigo, ô desgraçado! Ah não, tá ouvindo, tô ouvindo. Tem dois caras de pijama, não quero dois caras de pijama não. Eu quero um cara sem pijama, hein? Tem algum amarelo? Ah, tem algum laranja? Laranja não tem. Tem algum roxo? Tem algum verde? Eu sou roxo! Vou te mostrar... Paulo, já tô com pijama, Paulo. Como é que vocês andam assim? Tem que apertar mais a caixinha de andar. Então, levanta outra vez. A May Blades! Ah! Vai, Dragon do Caralho! Então bora então. É, dá play. Vai! Ake! Bora, bora, tutorialzinho. Eu não lembro como é que joga. Para de me empurrar, corra! Não consigo apertar a botão, você tá me empurrando, porra! Vim, Bitgamer, vim, mano. Senta, senta na cadeirinha pra ele, vai. Ai, mano. Ai, mano. Ai, mano. Tá com mod, tá? Ai, mano. 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 Quem foi? Tô indo, tô indo. Eu tô indo. Alguém morreu? Alguém morreu? Sério? Vamo lá, família. Ninguém morreu? Milagre. A gente precisa de 1.500 dólares pra ir pro mapa novo. Bora. 1.500 dólares. Onde é que vocês tão indo? Bora, tô indo, hein, Paulo? Também tô. Quem você vê aqui pra cima, imbecil? Só pra ver se algum imbecil ia vir atrás. Pelo amor de Deus. Que música é essa, mano? Tá tocando música pra vocês? Ah, não. Tirei. Tô indo. Vamos. Tá tocando uma música? Tá tocando uma música pra mim. Eu não sei tirar. Deve ter bugado pra você algum emoji aí, mano. Começou quando eu subi aqui. Parou, agora parou. Tá. Bom, eu vou entrar. Nossa, eu só... Não, eu tô aqui. Tá tudo bem aí? O que que tem de novo aí, cara? O que que tem de novo aí? Conta pra gente. Tem algum bicho estranho. Sinceramente, eu não lembro tudo que eu coloquei, mano. Mas a gente precisa de 1.500 quantas pra ir pro mapa novo. Vamo morrar. Tá diferente, né, esse jogo? Tá meio diferente, né? Alguém sabe onde é que tá o calango e o mouse? Eu tô preocupado. Eles devem ter ido pela emergência. Ai! Tô aí. Cara, aqui já foi tudo aí, então. Lá embaixo. Tem nada, então. Ih, lá no bro, no monstro mesmo. Tem monstro já? Já, ele tava fazendo tu, 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 tu. Tem um monte de coisa aqui, ó. Tem um monte de coisa aqui, ó. Tem uma chanta. Tem um engenho. Ué! Ah! Filho da puta! Por que que eles decolaram? Mano! Eles acertaram! Mano! Mano! Desceu, cara! Quero nos mesquins! Cara, como é bom! Por que que vocês apertaram, velho? Por que vocês morreram? Peraí, não fala a ninguém. Eu e Calango estamos bugados. A gente tá dentro da nave. Vocês estão tudo tentando andar com nós, mano. Na verdade, o Malte tava bugado. Eu tava aqui. Que queira! Eu não tava bugado, eu juro. Ah, não? Não, eu tava tentando... Não, mas eu fui eu dela, por um! Galera! Pesci! 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 Rictou da nave. Ele nem tá mais aqui! Pesci! Ele tá vendo na caramba! Pesci! Vamos reiniciar o jogo! Pesci! Ai, cara. Quero criou o outro logo então estão dizendo essa merda. Ai, cara. De novo! Mas o meu tava funcionando. Só era reiniciar, eles não sabiam mesmo se aí. Eles caíram embaixo da nave, os bobão. Mano, tô falando pra vocês, galera. Vocês estavam tudo parados, eu ouvia... Mano, quando a gente puxou a nave, vocês falaram assim... Não acredito, eles puxaram a nave. Ah, mano, eles são muito troll. E eu nem tava perto de vocês, eu tava ouvindo, mano. Tudo, tudo e todos. Eu invitei todo mundo aí, mano. Oi. Aresia nos SB do Galaxy. Ae, galera, agora vocês estão se movendo pra mim. Tá bom, tá bom, show. Vamo lá. Vambora. O objetivo é juntar 1.500 para comprarmos uma... Mas o beat não tinha entrado ainda, o beat não tinha entrado ainda. O objetivo é comprar 1.500. Tô aqui. Tô brincando. Vambora, galera. Vambora, galera. Vambora, galera. Já morreu 2. Já morreu 2. Já morreu 2. Brasileiro. 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 Que 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 é isso, cara? É o Correndo, cara. Não entendi. Vambora. Depois eu que sou doido. Ah, eu esqueci de trocar minha roupinha Ah, vem comigo aqui em town out Vem comigo Ah, você quer fazer um negócio? Não, não é mais Calma aí, Mr. T, eu tô meio cansado Ué, essa estamina sempre teve? Sim Pior, né? Ah, minha cama tá no lugar errado também, Mr. Fall Dá até pra você ver a vida agora Boa Tá te esperando O que é isso? Cara, tem certas coisas que é melhor não saber, Malty Não, não Vai ser tipo um... você nem vai ver Malty, o que é isso? Cara, meu jogo tá muito diferente Ih, tem nada aqui, volta Relaxa, você tá comigo, a gente nunca vai se perder Aqui, volta, aqui Segue as anteninhas É pra direita, Malty Ah, é pra esquerda, na verdade Peço perdão Ah, mas é um foda que o cara é... Mr.? Oi? Tá aqui, GG Ai, mano, tem modo de terror aqui, não tem? Tem, mano, o Cap colocou uns bagulho, tá ligado? Isso aqui é um problema, mano Ó, tem como descer aqui E dá muito susto, Mr. Ah, depende do seu livro de susteza Legal Ai, meu Deus, tô com medo de infartar Você quer ir embora? Você quer ir pra nave? Não, não Então, vai, vamos pra nave Inclusive, eu vou na frente Ó, aqui parece que dá pra pular, Mr. Aí dá, mas eu não consigo muito, não É? É Tá Ó, ó, nada A caixa de plástico não tem muito valor É complicado, né? Mano, a anteninha voltou um ao que tal Te perdi, mano Olha, como é que pode, cara? Tá aqui, tá aqui Tá aqui, tá aqui Não tem nada aí, tem nada aí Suado, suado Não tem nada aí Ih, aqui também não tem nada, viu? Ah, mas aqui dá pra pular pro outro lado Cuidado aí Cara, não tem nada aqui mesmo? Mano, nada, nada, acredita? Mano, acabou A gente vai ter que sair pela saída de emergência e entrar Vamos ter que ir embora e entrar pela principal, acredita? Vamos lá, vamos lá Bora As vezes que fala, a saída principal chama a principal Mount, corre, corre Corre, ele tá vindo Corre, monte Pode ser burro, não era essa, cara? Eu quero muito ver a visão dele Eu quero muito ver a visão dele um dia Imagina o susto que ele deve ter levado, irmão Eu quero muito ver com τους Não Não O que é isso? Nossa! Meu Deus, quase que eu não consegui. Ô, Mount, por que você entrou na porta que não era a porta, mano? Eu falei pra correr, não pra fugir. Cara, tem música, tá? Mount, eu quero muito ver sua reação, mano, quando você morreu. É, tem música. Nunca teve música de algum tempo. Que pariu, Galago? Bangaro, o que foi isso? Você não assustou, não? Eu tô cego dos olhos, mas tem uma porta secreta aqui. Eu quero muito ver, mano. Eu tava no modo... Desespero, né? Entendi. 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 Entendi, entendi. Mano, ele errou. Quase. Quase o teu merda. Nossa, eu vou dançar. Vou dançar aqui, ó. Abre aqui, hein? Oh, 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 oh! Vem, Galaxi! Não, aqui tá... Não dá, mano. Aqui dá, aqui dá. Não tem ameaça. Não tem ameaça aqui, não. Vai morrer. Eu vou, eu vou. Tem que ter muito barra lá, viu? Alguém morreu? Galaxi não pulou. Esqueceu de pular, só andou. Legal. Vamos lá, vamos lá. Aqui tinha o bicho, hein? É, tinha o Galaxi, cara. Acho que matou o Falcons. É, tá vindo, eu tô vindo, tô vindo! Ai, é o cachorro! É o cachorro! Corre! Foi do cachorro, foi do cachorro! Foi do cachorro o barulho! Ai, tá vindo, eu tô vindo! Vamo, 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 vamo! É bom cachorro! Vamo, vamo, vamo! Ele viveu. Eu precisava comprar uma lanterninha, viu, galera? É, mano, não dá pra ver nada. Galagou também. Eu fico tenso com um corredor muito longo nesse. É tenso, é tenso. Que que essa geleca faz, galera? Bom, vou no banheiro rapidão, já volto. Vem! F матinho... Vem! Vem! Socorro! 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 Pegae, pegae! Ai, não pedugiei aquela horta. Ali, ó... Meu Deus. Tá... Até agora. Pegae? Não era pra ter confiado Gente, eu morri igual em você Nem ferrando Nós conseguiram entrar ali então Ai cara, dessa vida não bota Ai mano Ai cara Ué, o capo voltou? Ah, o capo voltou Ah, ufa É, matou o calão então Ué O calão não tá parado Voltei Ih, matou o calão O calão não se mexeu Ué Agora ele corre, né Não tem mais como ficar vivo não Não tem saída aí Não? Por que não? O capo deixou ele Onde? Olha aí, tem que ser assim com o capo, viu? Iiii Ficou só o capo, vai embora Caraca, capo Não sabei Não, valeu Capo abandonou mesmo o calango, né mano? Abandonei o calango O calango tá lá no vivo Tá, mas é que o bobão ficou parado na hora que tu tava vendo Ah velho, no mapa ele tava parado Tá ali no mapa ali Mas é que esse aqui que bugou o meu jogo? Tá, e aí, deu tudo certo? Alguém bugou? Ah, mas deu errado, né? Não Mas morreu de burro só É isso Só de burro, só de burro Os sons mais realistas Qual que é o meu animal favorito? Por isso tá tudo diferente, né? Ai, ai, as ozes Tá vindo O recado, tá vindo um recado aqui Eu roubei energético no meu O recado tá vindo aí O que que aconteceu? O que que aconteceu? O recado veio O que que aconteceu? Eu tava com o corpo do imbecil O que que aconteceu, cara? O que que aconteceu, calango? Você ficou parado Eu achei que você tinha morrido E daí Não, mano Eu digo bem energético Eu digo bem energético Na minha casa inteira A pergunta é Por que que tá todo mundo Usando a mesma skin? Não tá misto não Falta Pra mim tá todo mundo Quando eu tô no emote Todo mundo fica com a minha skin Ué Ué, não entendi Quando eu tô fazendo algum emote Todo mundo fica com o meu chapéuzinho Tá ligado? Minha orelhinha Minha plaquinha O problema é teu Então se não é diferentão Toma aí, Luciano Nossa, cara Pra que você tão bruxo assim? Caraca Ah, dá em três Dá em quatro aqui Ah, aham Quinto Dá em quatro? Dá em quatro Falta Falta Vamos família Troquei de mapa Estamos em Adamant Está chovendo Em breve vai alagar E todo mundo vai morrer Por que você fez isso, seu Cacilda? Por que você fez isso, seu Cacilda? Vem comigo, vem comigo Como é que eu ando de emote? Tem que ativar na opção lá Tem que ativar a opção Tem? Tem que ativar a opção Longe No console Pessoal Não Tô vivo, tô vivo, tô vivo Tô vivo Ai, ai Relaxa Por que que vocês fizeram isso? Relaxa, relaxa É, tudo de boa Falta Tô dançando aqui Tranquilamente Ah, 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 ah Ai Ficadora do pênis Não, não, não Tem movidita Ai, mano Eu vou jogar tranquilão Não vou ficar tentando ganhar não, mano Que ele não depende só de mim Eu acho que a gente Devia tentar Tentar atrai-hard-hard Ai Ai Ai, tem um bico na minha cabeça Tá me enxugando Ai O que que foi? O que que foi? Vem, vem pra cá Vem pra cá Segue minha voz Segue minha voz Segue minha voz Ai Vem, vem, vem Segue minha voz Ai, tem mais um surto Eu não me acho Oxi Sai da minha cabeça, irmão Tá tudo bem aí, bicho Esse bicho te ajuda Ele te ajuda a voar Tem dois bichos trepados Pronto, bicho Vai, vai Copia, copia, bicho É Mano Isso Ai Ai, eu não quero morrer, cap Você vai morrer Eu vou morrer, pal Não, eu não quero morrer, cap Pal Me ajuda Ah, cap, cap Não, me desentrar Me desentrar, cap Me desentrar Me desentrar Me desentrar, cap Me desentrar Sai daqui Sai daqui Vai pra rua, cara Onde que jeito você sobra de ver, mano Eu não quero Vim pra rua, pra rua Eu vou voar muito longe Sai daqui Seu jerigotã Cap 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 Ah, Renato Mas não tem nada, não Fica tranquilo, tá Fui embora, né É, ele foi embora Ele foi embora, cap Fechou o quê? A capa é registradora Boa Vamos lá Você percebeu que só tem a gente aqui, né Cap 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 Vamos lá. Voa, voa! Voa, passarinho! Voa! Voa, seus Cacilda! Isso, isso! Tá pesado, né? Tá pesado, né? Ai! Ai, ai! Eu quero que vocês voem! Vocês, é tudo fracote! Bando de fracote! Não consegue nem voar comigo! Vem comigo! Vem comigo! Pô, não é possível, mano! Não é possível que todo mundo morreu, velho! Ah, mano! Só pode ser piada! Todo mundo morreu, cara! São todos incompetentes! Seus ruins! Seus ruins! Seus ruins! Opa, não tô entendendo! O que tá acontecendo? Um dia para bater a meta! Um dia para bater a meta! A gente tem dinheiro! A gente tem dinheiro! Batemos já! A meta já bateu! É só não morrer todo mundo, né? Vamo ver qual planeta que nós vai! Vamo pro Leonel! Vamo pro Leonel! Eu não faço aí! Eu não quero ser Ivano de novo! Que Leonel! Vai, Leonel! Pô, a Damansi tá bom, viu, Cap! Tá bom a Damansi, mano! Vai, vai então! Vai então! Pode ir! Vai na Damansi! Como é que é? Como é que a Damansi chorou de rir aquela vez? Como é que é? Era um bonequinho que tinha que comprar a Galaxi! Era um bonequinho que tinha que comprar! Era o Damansi, um bonequinho! Vamo lá, rapaziê! Tá pra vender? Caralho, Homem-Aranha! Não, não vender não! Vamo pegar mais! Ah, não, não, não! Um de cada vez aqui na ponte, viu? Um de cada vez! Um de cada vez na ponte! Não tem nessa, não tem! Nessa, não tem! Não, 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 não! Não, 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 não! Ele é meio falho, né? Porque nós não tava descostando o pé no chão daí! Churuspeu! Churuspeu! Filha da puta, que susto, mano! Opa! Que isso, mano! Fugou na porta, né? Fugou na porta! Fugou na porta! Cuidao! Cuidao! Me fudeu! Quem morreu? Quem morreu? Quem morreu? Quem morreu? Copia o! O caramba! Ele é muito... Ele é muito planta, ele é muito planta. Galera, a trânsula já tá bem close. E aí, Mr. Paul. Hello, Galaxy. E aí, como é que você tá? Como é que tá o seu batom? Galaxy, 16 dias já, mano. Eu estou muito feliz, é o recorde dos recordes, irmão. Ah, Galaxy, tô aguentando firme e forte, viu, mano? Tô curtindo. É, você dorme, né? Dorme menos uns 16 dias acordado, né? Não, se eu fosse acordado, aí eu ia ser maluco, né? Aí ia pedir pra morrer, né? Tem que dormir, né, Galaxy? Tem que dormir, Paulo. Tem que dormir. Dá, tem, dá, tem. Eu queria dormir na câmera, mas... Pô, gostei. Eu queria, na verdade, eu queria aquele outro que eu vi você jogando que eu não pude, sabe? Não sei. Mano, a gente tem que sentar eu e você. E a gente, mano, montar um modo, entendeu? Eu não, você tá maluco. Então, bota. Eu gosto... É, não, eu acho da hora. Mas eu acho que você entende mais do jogo do que eu, pra ser honesto. Eu gosto dos modos que você faz. É que, mano... É que tem que ser marcado igual você faz, sabe? Quando você marca, assim, com antecedência, é mais fácil de eu me programar, entendeu? E aí, tem que fazer o pulo, pô? Não é... Pô, eu sou ruim no pulo, Paulo. Não recomendo o pulo, não, viu? Eu sou muito meia bomba no pulo, viu? Mas eu vou arriscar pelo conteúdo, ó. Tá aí, coitinho aqui. Vai, Galaxy. Caraca, eu vejo um homem... Vai, o laser! Vai! Ah, aqui não tem nada, Camila. Cara, é tu ou falo? É o falo, com certeza. Certamente é o laser. Eu, cara... Mas não, mano. Tô tomando laser no olho. Pera, como é que o falo tá com laser? Ah, eu tô com laser. O galáxie morreu. O galáxie pulou. Vai lá ajudar ele. Tá aonde? Aqui no laser. Aí, para de andar agachado. Fica na cara, mano. Pelo amor de Deus. Caraca! O que que eu vi? Mas, seguro! Por falta de um cara aceso. Mano, não é com o emote bom que fica em detrás da pessoa. É verdade. É, mano. É verdade. Dá pra olhar pelas esquinas, né? É, terceira pessoa da praia da esquina, cara. É difícil morrer pra fora. Quase que eu morri. Juro, tava feliz Zona aprendendo. Aí, o professor jogou bola. Fui fazer o levantamento e torci. Nossa! Não, aí lascou, né? Sai! Sai! Sai daqui! Xispa! Toma laser! Laser! Plasma! 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 Ah, a tropinha tá vindo atrás de mim, família! Chispa! Xispa! Vai com a tua família! Calango morreu. Bitty morreu. Bitty morreu. Mount tá vivo. O Galagô tá vivo junto com o Mount. E o Luciano também. Mr. Falta vivo. Calango... De novo, né? Morreu. Ah, morreu aonde? Porque parece que ele morreu aqui fora, né? Calango. Eu vou ajudar meus amigos. Cadê vocês, amigos? Vem, pode vir. Gente! Ué. Ai! 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 Socorro! Gente! Gente! Não é possível que eles morreram tudo de novo. De novo, velho. É muita incompetência, mano. Na moral. Bulls! 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 Opa, boa noite, família. Alô, 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 mano. Ai, galera. Ó, essas mortes agora não são um problema. Mas depois dessas mortes vão ser um problema. Porque daí vai dar desconto nos nossos lucros, cara. Então, pô, vamos parar de morrer. É, eu acho que já vale a pena a gente pegar todo o nosso dinheiro que a gente tem aqui e comprar um teletransportador. Um teletransportador de corpo, mano. De corpo, né? É, é, porque com essa turminha aqui, com essa turminha aqui, é. Bora lá entregar pro chefe. Vamos entregar, calma aí. O loot que eu peguei sozinho. Vai, 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 vai. A dancinha, a dancinha, a dancinha. Oh, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Oh yeah, oh yeah. Oh, oh, oh. Meu Deus, mano. Eu betece. Pronto. Vamos. Vamos vender. Vai ser agora, é agora, é agora. Vai, enquanto eles fazem o trampo, eu vou urinar. Eu também, eu também. Os caras não querem trabalhar não, né? Já volto, já, rapidinho. Vou no banheiro. Ei. Cara, os caras tão tão indo. É, botar num lugar ruim. Como é que é? Vai, vai, não veio o portinho, não veio o portinho, não. Mota. Meio dancinho, mas que que põe? Eu não esperava que ele viajou lá. Qualquer coisa lá na nave, deixa eu levar. Ó, vou comprar um teleporte pra nave, pra voltar os corpos. Tem a shotgun ainda, cara? Vai, vai, vai. Não tem, não tem, não tem, não tem. Só mais uma, só mais uma. Eu deixei mais vanilhinha. Mais vanilhinha, certo. Como é que troca a música, hein? Que medo, ele apareceu ali. Mas ele veio tímido. Ele veio só um pedacinho. Cara, dá pra gente fazer até um grupalzão legal. Assim, ô, bicho, vem cá. Oi, tô ali. Pera. A qualquer... Hã? 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 Vai, 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 vai. Tome, 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 tome. Aí, ó. Que gentil. Esse cara com 30 anos na cara, frenesi. E aí, capo, quer participar? Eu acho que ele parou num ângulo em que ele quer alguma coisa. Vai, 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 pegou, capi. Vem, vem, toma, tome, 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 tome. Que isso, cara? Que isso, tá me chumbando, velho. Não, é nossa dança. É o capitão armado. O capitão armado. Você falou o quê? Dois caras de 30 anos? Eu tenho 25, rapaz. Você me respeite. Caralho, você tá acabado, hein, maldinho. Mano, 25 anos, jogando PCzinho. Eu pedi seis walkie-talkies aí pra todo mundo ter walkie-talkies a gente falar o tempo inteiro. Valeu. Vamos lá pegar. Vai, 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 vai. Vamos lá pegar. Então, eu entendi você. VOLTEI, VOLTEI, VOLTEI Oi, voltei Aí, aí deu certo? Toma com grana? Toma com grana? Toma com grana? Toma com todo mundo Teste Eu quero muito eu Teste, teste, teste Não tem, não tem, não tem nada aqui Câmbio Câmbio, na escuta Câmbio, na escuta Câmbio, na escuta Atenção, o comboio irá decolar em 10 9 8 7 6 5 4 3 2 2 1 Comboio decolando QAP 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 Press QAP 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 Pq QAP 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 O que foi isso? Alguém roubou meu rádio! Ô, o que é esse botão vermelho? O que é esse botão vermelho? É o teleporte. Vai lá, Flávio, deixa eu te teleportar. Vai. Dá vontade de dar um tapa na boca de cada um de vocês, mano. Pelo amor de Deus. É, Cap, agora você sabe como que é ter filho. Ó a urna-aranha, cara. Bota aí, Cap, bota aí. Compre aquela de 150 lá que a gente não conheceu. A Embryon, Embryon. Ah, agora já foi, mano. Você gastou tudo? Meu Deus, eu tenho um rádio. Ah, Cap, aí você quebra, né? Cadê meu rádio? E a desgrama de lanterna? Comprou pelo menos? Comprou o Lionel! Comprou o Lionel! Vou pousar a nave, vou pousar a nave. Por que que não venderam laser? Não venderam laser? Lionel, Lionel. É só segurar o alt, seu Geregotam. Eu não tenho rádio. Eu não tenho rádio. Tá sobrando? Tá sobrando? Não tem rádio, não tem rádio. Não tem rádio, não tem rádio. Esse mapa dá dinheiro, mas vamos lá. Dá dinheiro se não morrer, né, gente? Por favor, mano. Sai vivo, pelo menos. Boa tarde. Aqui foi estrogonofe de salsicha? Ô família, vocês comeriam um estrogonofe de salsicha? Ninguém responde, mano. Ninguém responde! O Kýar Má whilene. Já morreu. No Kýar Má. O Kýar Má. Não escuta câmbio. O Kýar Má. 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 por aí. Atenção, lá do esquerdo não tem nada. Lá do esquerdo não tem nada da porta principal, que é CL, que é P.C.O.P.O.K.E. tem do QTH. Ai! Joga no chão. Ah, velho. O que foi isso? O que foi isso, mano? Eu tô com 20 de vida. Família, lá do direito não tem nada, só tem que ir pra frente agora, aqui é P.C.O.P.O.M.G. S.A.P.O.M.G. 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 Ai, ai, que dor no pé! É! Sou aniversalitário. Salsicha faz parte de quase todos os meus refeiços. Grava vídeo contigo há muito tempo, sabe que tem alguma coisa aqui? Ah, olha pra cima! Uou! Ah! Era susto! Caraca, que susto! O que que é? Pega o corpo pra não dar prejuízo. O corpo é só teleportar, não precisa pegar não, é só teleportar. Ah, que susto, mano. O que que era? Era o Galagou? Mano, eu acho que era o Galagou. Ah, velho, eu não tinha cuidado nessa versão ainda, né? Ah, tem uma caguchana. Mas ele... Ai... Ui... 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 Nossa, velho, nossa. Eu vi a minha vida dentro dos olhos. Ah, como é que... A espada tá correndo. Ui... 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 Espera. Pessoal, olha, eu tô numa emergência. Estou com uma frota que abre com o qualquer saia do câmbio dos dedos. Não tá de pariu, Maranha! Não tá de pariu! Ah, olha, eu tô com a força. Só que emergência, só porque é sério. Maranha, é muito grande. Maranha, é muito grande. Maranha, que direção? Cabe dos que tinha feito com o qualquer saia. Família, a aranha vai me pegar. Socorro! Meu Deus! Ui... 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 Eu tenho uma banca. Eu posso jogar na aranha? Mas vai matar ela como, Fih? Não tem pá! Mas eu jogo a bang nela aqui, na mão. Pode jogar, pode jogar. Ou é melhor... É segurar o dinheiro. Eu seguraria. É, eu seguraria. Mas é só 12 reais. Cara, eu... Eu seguraria. Perguntei? Eu seguraria. Eu tenho livre arbreio. Segura a rolha e taca na aranha. Ela tá pra frente aí. Tá vendo? Atenção, companheiros. Uma aranha gigante na saída principal. QAP. Alguém tá na nave? Pra que a gente... Ele vai pegar a energia aqui. E a gente tirando a saída. Tô a caminho. QAP, Copom. QTI do QTH. QSL? Cara, não entende porno nenhum. Não fala direito. Tô em QTI do QTH. Tem alguém na nave? QAP, Copom.QSL. Eu estou em QTI do QTH. QSL? Eu apertei. Eu fui usar o rádio. Apertei pra soltar a bang sem querer. Eu fiquei muito cego. Ô, tô indo pra nave, seu Zé. Tô chegando. Tá. Eu tô na nave. Pô, não decora não que eu tô chegando, na moral. Vai. Eles estão parados. Acho que eles morreram. Me guia. Me guia a saída. Me guia da saída. Eu tô com o corredor. Tem um bicho se aproximando aí de vocês. Ele recuou. Ele recuou. Ele recuou. Relaxa. Pode ir. Ele recuou. Ele recuou. Pode ir. Eu tô na nave. Eu tô guiando o Luciano. Tem um item aí, Cap. Depois dessa porta direita, tem um item. Por enquanto, livre de bichos. Vai seguindo aí, nesse caminho mesmo. Tem bicho atrás de vocês. Cuidado. É um bichão bem grande. Cuidado. Segue. Segue. Vai seguindo reto aí. Eu vou guiar também. Tá. Pode seguir. Que aí é a saída. Tem saída. Tem saída. Aí é a saída. Aí é a saída. Vou curma um pouco. Gente, é seis saídas. Volta pra trás. Então, volta pra trás. Não me engano. Volta. Tá ok. Socorro. A nave tá sendo atacada. A nave tá sendo atacada. Socorro. A nave tá sendo atacada. Eu acho que ele morreu. Eu acho que ele morreu, calango. Morreu? Ó, o Galaxy tá vivando. Vai, creda aí. Quem é que é esse rapaz rodando aí? Quem é o rapaz rodando? Galaxy? Alô. Olha que legal! É, tem que trazer os corpos pra gente não tomar multa. Sai ali fora rapidinho. Legal! É pilha de corpos! 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 Mano, tem um robozão gigante ali. Não, não! Carango! Por que que você fez isso, carango? Abre a porta! Tem um bicho que tá vindo aqui! O bicho que tá vindo aqui, carango! O bicho que tá vindo aqui, carango! Me ajuda! Abrir, abrir, abrir! Entra aqui, burro! Tá pegando fogo e cedo na floresta, cavalas! Incêndio no canavial! Águas que não podem mais fluir! Incêndio no canavial! Incêndio no canavial! Muito foda, Fal! É uma novela mexicana! Quem diria! Carangão ficou vivo! Quem diria! 96 reais é muito burro, meu! Mano, vocês guiando são as piores pessoas possíveis! Mas eu vou falar a real pra vocês! O que você falou pra vocês seguirem reto? Não, reto! É, bem que seguirem reto! Vocês! O problema de guiar vocês é que vocês estavam... A gente não consegue ver a porta da saída onde é! A gente tem que tentar achar a porta! Mas se vocês ficarem parados, não dá pra saber! Cara, eu fico parado, velho! Você tava lá na minha pele, vendo o que tava acontecendo lá, não tava, né, velho? Você viu o que aconteceu com a nave, por acaso? Você não viu o que aconteceu com a nave! A paixão está no ar! Eu também não, mano... Cadê o mount? Eu gosto só do mount! Foi sem querer! Oi, o Júlio! Oi, o Júlio! Vem pela entrada de emergência! Entra aí! Vem pela entrada de emergência! Ó, muito item aqui, viu? Muito item aqui! Eu não tô ouvindo sem rádio! Que parou desse bicho grande! Pô, gente, rápido... O sol já tava aqui, não cheguei! Eu acho que veio meio do play! 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 Acho que foi o primeiro que já tava aqui! Eu tava com uma aqui! Na moral, se ele fosse um palma, ele não foi! Mas tem como também, vem! O que você tá falando, bitch? O que você tá falando, mano? Não tem como! Não tá me seguindo! Tá me seguindo! Ô, malte, malte! Vem aqui! Tá falando, bitch! Você me odeia! Se eu morrer, eu falo! Se eu morrer, eu falo! Não, bico, não! Ai, ai! Não vou pra fazer! Para de olhar, me ajuda! É brincadeira, brincadeira! A gente tava treinando pro nosso curto de... Pô, tem aranha, hein! Tem aranha, hein! Cala! 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 Tem muita turret por ali, viu? Cuidado. Aqui, Paulo. Sai por aqui, ó. Sai por aqui. Mano, a gente já tem bastinho que tá... Aqui, ó. Leva lá, leva lá. Ganhei um style. Ganhei um style. Ué, eu saí, eu não entendi. Qual a idade de vocês? Ah, eu tenho 18. E você? Tenho 23 só. Eu queria ter 23, mano. Pra me sentir mais responsável pelas coisas, sabe? É difícil. Saiu. Você vai morrer, velho. Eu posso... Prometo, você jura? Prometo, juro. Tá bom. Faz corpo do mal. Coisa lá. Qual que é o corpo do mal? Faz um rodeio. Faz um rodeio aí, bitch. Faz um rodeio. É, eu tô procurando exatamente. Eu não lembro qual é que é. Pô, por que minha talta estranha? Por que minha talta estranha? Pô, e se eu for lá e morrer, vocês puxam meu corpo? Mano, a minha tala é estranha. Sobrou item lá? Sobrou. Não, pra pegar no caso. Tipo, fácil ou não? Sim, sobrou. Tá tudo lá. Na porta? Pera. Não tá dando certo não, isso aqui. Não é estilo. Mano, eu acho que a gente não vai conseguir... Eu tenho pra mim, chat, que a gente não vai conseguir ir no mapa novo com esses caras, mano. Não vai dar. Ai, mano, é aquele rapaz que finge que é amigo meu. No fim do micro-pom eu enche um breca. Sai! Ai, eu vou ser comido pela... Pessoal? A minhoca, calango! Corre! Tem um monstro que tá fingindo que é um de nós. Foi? Ele chegou se aproximando, e ele quase não morreu. Quem? Tem um monstro que finge que é um de nós. Tem um monstro que finge que é um de nós. Falta coisa lá, não? Eu acho que tem minhoca, não tem? Falta coisa lá, não. Todo mundo aqui dentro, pô. Vambora. Vambora, ó. Tamo com muito dinheiros. É, vambora, tá bom já. Valeu montando no... No... no monte. Não tá montando não, não é esse emote não, é outro emote. Ah, eu não achei. É emote demais cara, eu não consigo nem olhar. Os cara tem todos os emotes do Fortnite. Olha, todos do Fortnite. Galera, não fomos tão mal nessa não. E aí Benny, tudo bem? Essa gente foi bem, tá? Pegamos item pra cacete. Tô vendo. É só não morrer, é só não morrer que dá. Rolou uma fita. Ok, pra qual planeta? O Mount é muito imbecil. Mount, você é velho, pega esse multe. Vou te pegar. Ah, ali ó, o Mount é velho, velho. Faz o trenzinho, faz o trenzinho. Trenzinho, trenzinho. Filha indiana. Ó, 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 ó. Aham, aham. Vou te pegar. Essa é a galera do avião. Olha a onda. 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 Vai. Colocinho. Eu não sei o que conhece ali, não. Ó. Ô. Toma. Ó. Commenta vocês, cara? Ó. Vai, Luciano, vai, Luciano. Copia. Conta o nome desse grupo. Vara, boa noite. Nós somos o BTS Ah, eu acho que durou aí Ué, ué, ué Ué, ué É, 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 você tá desconexcronizado Não tá ensaiando direito Nossa Esse é esse aqui, ó Um, 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 um Acabou, galera Eu vou Eu vou Eu vou Quero Para explicar O que você quer dizer Eu acho que eu Andando Anda dançando É os mods aqui que a galera abaixou Eu não quero dizer Eu não quero dizer Eu não quero dizer Nossa, quase que eu morro Tem torreta Cuidado aí, família É difícil de enxergar Claramente alguém tinha desligado A luz Família A saída é ali Ele é Não tem nada aqui Não é possível, irmão Aqui é a saída de emergência Nossa, tio Eu tô preso num looping Não tem nada aqui eu peguei uma barra de ouro eu peguei uma barra de ouro eu não lembro onde eu to será que era aqui na direita vale quanto? 209 só a barra, vale 209 cara, acho que essa foi a melhor ramp que eu já fiz alô, alô galera e bate a mão e bate o pé e bate o pé agora eles vão embora solo não é possível que eles vão fazer isso família, eu achei uma barra de ouro que vale mais do que dinheiro só tô eu aqui, Paulo ah mas olha o que eu achei, Cap aqui, ó uma barra de ouro aqui, cara o que? olha quanto que ela vale quanto? 200k desde quando existe isso? barra de ouro onde é que tu achou? lá dentro? mano, só a barra quanto que vale só a barra? 209 209 caralho, acho que tá conseguindo um mapa novo na próxima, velho não vai, tem 940 só, fi ô, Cap, você tá com rádio? não tô queria fazer mais uma RAM, mano que eu peguei isso tá todo mundo vivo mas tem vários bichos ali, médios, porte ó, o Mount tá correndo pra porta tá vivo Mount, salvei você, Mount salvei você, salvei você salvei você relaxa, salvei salvei ele tá indo lá gente, vocês quebraram minha imersão o caralho, tava com item imbecil vai buscar ó, mano, não dá eu fui na série de emergência e a série de emergência tinha bicho aí eu fui na série normal tinha bicho tinha dois bichos na entrada principal, cara família a gente tem muito item eu queria dizer pra vocês que eu encontrei era esse item que você tava, Mount mostra o item que eu peguei aí, Paulo mostra o item que eu peguei galera, olha o item que o calango pegou vem todo mundo aqui na frente eu só vou mostrar se vocês fizerem uma dancinha especial ah, mostra logo é o cu, mostra logo PAU! mostra o PAU! mostra o PAU! ooooooooooooooooooo é, eu que peguei eu que peguei eu que peguei é meu agora foi eu que peguei andou sendo uma rocha gostoso ai 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 Vambora? Próximo? Vambora, velho. Ai, pegou a bola aqui, cara. É perigoso, hein? Decolar nave. Vamos legal. Chegou mais um Jerego, Tango. Decolar nave. Nossa, mano. Tudo bem. Mariano! Obrigado, Mariano. Valeu por apanhar o canal. Valeu por ajudar a gente aí no timerzinho do Subatom. Muito obrigado, viu? Usando o link de associado do... Mister. Mister Fow. Hero Days, vamos lá para... Company. Vamos lá para a company. Vamos lá para a company. Oh, yeah. Vamos lá. Ah, já estamos na company? Sim, baby. O pai não descanso em serviço não, irmão. O pai não descanso em serviço não. Onde, 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 onde? Onde, 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 onde? Como que o timer aumentou tanto assim? Muito apoio. Pera que ele está bravo, tá? Não faço muito barulho aí, não. Ai! Caralho, é ardido esse barulho, hein? Caralho, velho. Caralho, é ardido. 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 E aí a gente vai tomar uma punição, vai perder dinheiro. Mais de um. Mais de um, mais de um. Mais uma clicadinha, Calan. Vou clicar. Caralho, é ardido. Não, não, cê não. Cê é brigar. Vai lá, vai lá, vai lá. Correu, correu. Cassino, sub-gift, tamo junto. Aí, vai chupar. Chupou, legal. Caraca. Avengers! Obrigado, Avengers. Caraca. Nossa, eu gostei muito de tudo aqui. Bota lá, bota lá. Tá fazendo barulho, imbecil. Nossa! Ah, mano. Aí trollou. Quem que é burro, hein? Morrendo isso aí. Quem que foi o burro, mano? Bicho, certeza. Quem foi o burro? Recupera o corpo, gente. Não dá pra recuperar o corpo. Ah, pelo amor de Deus. Ah, pelo amor de Deus. Aí, viu? Aí, é foda. Mas quem foi? Quem foi o Mount? Foi o beat. Foi o beat que é burro. Não dá, não vai vir o corpinho. Galera, o que vai vir mesmo? Perdemos 20% já do dinheiro. Parabéns. Não perdemos nada, cara. Não perdemos nada. Perdemos, cara. Perdemos. Não perdemos, cara. Não perdemos. Foi o dinheiro que a gente tem, 568 só? Vai! 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 Vai lá, vai lá. Mano, é só ter um pouco de paciência. É só esperar, cara. Ô, Luciano! Mas, cara, você fica parado na nave, olhando pra nós, fazendo e querendo de cá. Ô, você cala a sua boca que eu botei metade que eles estão ali. Desculpa. Desculpa. Ae! Ae! É! Foi, foi, com a quedos. Pode ser reparador... Não vai perder, cara. Se perder, você tá me devendo cinco subs. Devei porra nenhuma. Tá devendo sim, tá devendo sim. Calma aí que eu vou comprar a lanterna. Compra o flashlight. Vou jogar um espetinho. Compra o flashlight. Deu jeito. Não tem... Você não pediu o bebê, já? Tá vindo aí, tá chegando aí. Eu cheguei aqui. Faz um suco de limão. Não tem limão. Faz um suco de laranja. Não tem laranja. Faz um suco de água. Tem alguma coisa pra fazer isso? Não? Traz água. Traz água pra mim, pessoal. Calma aí, tô estando dançando. Calma aí, tô estando dançando. Nós já temos dinheiro pra ir pro Atlântida. Não, ainda não. Quase. Vamos lá, vou dar estádio. Cara, não tá faltando gente, não? Não morreu tanta gente. Morreram, morreram dois. É o dois. Mas tamo em três. Mano, eu não sei o que eu fiz, galera. Se morreu dois, tá faltando um cara. Quem que é o cara que tá faltando? Não, nós somos quatro, morreu dois. Ah, não. O cara não tá aqui. Não tinha visto ele. Vou botar aqui os negócios. Eu odeio o Mount. Bom dia, eu odeio o Mount, cara. Perdemos 40%, parabéns. Aí, Cap, vai ter que fazer um... Vai ter que fazer um piquezão. Fazer o quê? Picão pra ele. Picão? Tá todo mundo aqui? Sim. Tá todo mundo aqui, né? Ó, tem uma lanterna aqui, galera. Cap, coloquei a ilha secreta. Qual? A embrião. Mas não é essa aqui, a gente tem que ir, cara. Mas essa vai dar mais dinheiro. Relaxa. E tu ia... Tava nada, cara. Nós tava com 600. Aconteceu aí. Eu vou apertar o botão. Eu vou apertar o botão pra sair do BBB. Tchau. Tchau, galera. Ué, galera. Opao. Eu acho muito errado. A gente tá em seis pessoas, mas... Opao fica tomando as decisões por si só, sozinho. Ó, 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 chutando a cara dele. Não tem democracia aqui, né? Pega aqui as lanternas e suas cabeças de tabaco que a gente comprou aí. Galera, mas parece que esse mundo não tem. Tem, sim. Tem, é verdade. Não, 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 não. Não, 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 não. Olha aí. Pra onde é que é pra ir? Alguém sabe? Eu tô meio perdido, meu irmão. É pra ir? A gente vai morrendo nesse mundo, cara. Isso aqui é uma... Não vai. Eu tô achando que o Michel Favre mandou mal, tá? É R$100,00 esse mundo, cara. Não é nada. R$100,00? R$100,00? Sobrou R$300,00. Aqui, aqui, aqui. Tira! Tinha R$560,00. Não, 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 não. Gente, não. Calma, ele tá vivo. Ele tá vivo. Ele tá morto. Ele tá dormindo. Tá, pra cá. Alguém te expulsa o Favre e te morar sozinho. Acabou! Falta fora da nossa colônia. Puta merda. A gente vai entrar. Três, dois, dois. O tempo passou. Como eu... Não, vou esperar vocês, né? Então... Entrei. Eu não vou, não. Acabou. Esse aqui dá mais dinheiro. Tô indo aqui. Mina! Cuidado aí, Galaxy. Dá mais dinheiro, Galaxy. Dá mais dinheiro. Confia. Ah, dá mais dinheiro. Ó, ó aí, ó. Dois... Já peguei. Já tô full item. Já tô full item. Se alguém tem a chave, tem o lugar que... Eu tenho a chave. E aí, pedindo mesmo. Já tô voltando pra nave full item. Sim, meu filho. Ai, alguém tirou, mano. Quem foi o incompetente? Eu não acredito nele, eu vou seguir ele. Cara! Ah, tá. Por que eles tiraram o bagulho? Não precisa de nada não. Isso aqui tá pulando. Direito, Calan. Vamos pra direita. Tem trefe, tem trefe. Ah, tem um inverso. Ah! Tem cover. Vamos sair. Vamos embora. Tá vivo, tá vivo. Olha pra cima. O cara não... O cara não... O cara não morreu. 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 Aí, mano, aprendi que Alan dá pra pular antes? Opa, opa. Ai, o vermelho é o meu deles. Nossa, mano. Aqui... Aqui tá difícil. Parabéns, viu, que ser fal... Mano, não dá pra passar. Não, não dá pra passar. Dá pra passar. Vai, vai, vai subir. Foi. Eu vou... Não, não vou passar por eles. Vou passar por aqui, encostado. Eu quero ver quando eles saírem lá fora. Calango, fica de olho quando eles saírem lá fora. Eles tiraram o reator e o bichão ativou, mano. Por que tiraram o reator, mano? Não tem nada aqui, são velhos. Acabou minha lantern. Ah, mano, a gente precisa dar pros. Aqui. Off, é off. Onde? Eu. Eu achei um cubo mágico. Era aqui mesmo, tinha um cubo no chão. É. Um cubo mágico, um cubo super fantástico. O cubo mágico. A gente é um balão. É um robô? Um robô, mano. O robô tá lá fora. Quando eles forem sair, vai todo mundo morrer pro robô, velho. Eles tiraram o bagulho e o ovo ativou. Ah, não! E agora? Dá sim, dá sim. Pior que os três são muito ruins dadinhos. Não, não, sem saída, sem saída, sem saída. Não é o parado desses games, né? Dead End. Dead End. Dead End. Aqui também. Dead End. Dead End. É o que, caramba? Aqui, gente. Vixe, vamos voltar. Um, tem a gosminha. Tem a gosminha. Tem a gosminha. E agora? A gosminha vai dar uma chuchada à nossa família. Às vezes eles têm que desistir. Alguém tem que mandar real pra eles. Vai, bitch, vai, bitch. Só tem que tomar cuidado que tinha bomba aí, a trap era por aqui. Acho que é pra cá. O Molinha, o Molinha vai matar eles. Aqui, 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 aqui. Tem coisa, aqui, tem coisa. Cuidado com o bossman. Vai, 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 vai. Segue minha voz, segue minha voz. Ah, não. Aqui. Tô olhando, tô olhando. Dá pra abrir aqui, hein? Dá pra abrir aqui, hein? Eu posso ir? Eu posso ir? Eu posso ir? Eu posso ir? Eu, 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 eu. Espera. Me guia. Tô olhando, tô olhando, tô olhando. Pode vir, pode vir, pode vir. Sobe, sobe, sobe. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Tô olhando, tô olhando, tô olhando. Tô olhando, tô olhando. Tô olhando, tô olhando, tô olhando. Ah, não, Galaxy. Abre ali, abre a porta. Tem uma porta aí, ó. Mano, e se a gente bater no bicho? Mas se tu abrir a porta? Tem uma porta pra abrir. Precisa da chave? Ah, tá. Cadê a chave? Puta com a chave. Ah, tá. Tá, tá. Vou abrir. Tô já batendo nele? Mas se é dele, mas se é dele. Mas se é dele, mas se é dele. Mas se é dele. Tá vindo o meleque. Não adianta. Abre a porta logo. Não adianta, não adianta. Abre a porta ali, abre a porta ali. É, é aqui. A gente não tem pra onde ir. Ah, tá. Mano, e agora? Como é que a gente vai montar isso tudo? Mano, olha agora, bicho. É aqui, é que a gente infelizmente não vai jogar mapa no robô de lança. Bate na gosma, bate na gosma. Cosma, velho. Tem duas, tem duas gosma. Tem duas. Bate na gosma. Tem duas. Bate na gosma. Bate na gosma. Tá desesperado, tá desesperado. Tô olhando, tô olhando, tô olhando. Ai, ai, onde que agora? Ai, ai. Eu tô olhando. Eu tô... Eu tô... BIT, EU! BIT, EU! BIT, EU! BIT, EU! BIT, EU VOU MORRER! BIT, EU VOU MORRER! NÃO! BIT, EU VOU MORRER! O BIT não vai escapar. Ele não sai pra onde... Oh, não! Esse mapa é muito bom, né? BIT, EU VOU MORRER! BIT, EU VOU MORRER! Cara, eu tenho que fazer isso, filho! Nossa, ele vai conseguir. Ah... Não tinha que fazer isso, cara! Eu tinha que fazer isso, porque aqui embaixo tinha um nó que com a 12, tinha uma coisa. Nossa, mano. Eu falei que esse planeta era uma má ideia, mas não pode ficar lá. Cara, é porque alguém tirou o reator e ativou todos os bichos, mano. Não pode tirar o reator cedo. Quem foi o imbecil que tirou o... Parabéns, hein, Mount! Parabéns! O Roteador! Quem foi que eu mandei esse clipe no Discord pra vocês não caírem nesses lá daí, ó? Foi o BIT, mano! Quem foi que tirou a porra do roteador? 120% ele pagou... Parabéns! 12 reais de multa! O que que passou dessa porra, mano? O que que passou dessa porra, mano? O que que passou dessa porra? Lionel! 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 Olha tanto dinheiro que sobrou, Capi! Lionel! 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 Que... a culpa não é minha não, cara! Olha esses caras! Olha esses peintos dos cabrão, mano! Lionel! A culpa não é do mapa, mano, a culpa é de vocês! Lionel! Ô carango, como é que vai olhar o palco? O que que vai olhar o palco? O que? O que? Não sei, perdoa, Capi. Muito foda, muito foda! A gente tinha 900 Kwanza, velho. Ah, não! Eu tô vivo! Ah, não! Vai atropelar! Mano, por que que vieram pra... Vai atropelar, vai atropelar o imbecil! Por que que vieram pra esse planeta? Por que que puxa... Robô! Robô! Onde roubou? Ali na esquerda! Opa, olha pro pau. Ixi, tá a eclipse, tá a eclipse. Não, eles estão... Eles estão indo bem. Eles são... Eles são manso. Ele cagou tudo, cara. Ele tá amigo, ele tá amigo. Eles não são do mal não. E aí? Eles não são do mal não. Eles não são do mal não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Tá bom. o 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 futebol de hoje é mó chato irmão é mó chato o futebol hoje em dia o 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 e Tem aranha, viu? Cuidado! O pior é que tem que passar pela aranha. Não tem nada aqui. Aranha, Malt, é só você não encostar na teia dela, tá? A aranha tá atrás de mim, Malt! Foge, Malt, foge! Sobreviva! Malt, eu tô full item. Nossa, eu tô lotado. Olha isso aqui. Mano, aqui tá complicado. Ele tá molhado, ele tá molhado. Pode entrar aí, galera. Pode entrar aí. Vou levar pra Nabi já. Mano, que agonia! Ah lá, aranha atrás de nós. Mano, é complicado. Ai, pode vim, pode vim. Me leva. Bully é bom demais, tô querendo ir pra turma da areia. É, mas me falta tempo. Vocês já perceberam, mano, que mesmo com a gente fazendo home office ainda falta tempo pra gente ter lazer? Boa parte de fazendo home office ainda falta tempo pra ter lazer. Tipo, né? Difícil, né? Conseguir ter um lazerzinho assim. Foi bom! Por favor, I faloities! Los piscos mois, vamos lá. Também toriendo. Ai bicho Espera 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 Não Calma Calma Aguentou Aguentou Tá com dificuldade aí Paulo? Os bichos mano, me levando para o céu. Mano, você também tem essa pista de pouso aí na sua cabeça né mano. Nossa cara. Até quando mano? Até quando? Nossa. Até quando? Cara, vou lá buscar mais item mano. Se eu morrer eu morri. Acho que o Plim morreu. Vou buscar mais, espera aí. Em cima não tinha nada? Mano, e se eu meter o Luke e pegar essa colmeia aqui mesmo que se exploda? Ai. Será que se eu chegar agachadinho dá para pegar a colmeia? E aí eu pego e saio correndo? Não né? Ai tem gigante. Ué, por que você me trouxe de volta? Mano, tem gigante. Não vai dar, vou puxar todo mundo. Fala galera. Tive que puxar, tem muito gigante. É gente, percebeu. Galagou tá lá ainda. Tem que puxar ele também. O gigante é só não deixar ele te ver mano. Eu ia pegar a colmeia. É, mas tem muito gigante velho. Vamos lá buscar colmeia Galagou. Não, toca. Vamos. Vai todo mundo morrer. Vai todo mundo morrer. Vai todo mundo morrer. O Queira eu tô morrer. Parece que você já tomou desses dois lados... A gente precisa de dinheiro Capi. Desculpa. Assume, assume. Falou. Eu botei a mão no manete. Falou. Eu vou embora. Mano... Não cala que você volta aqui cara. Maldonado você vai ficar aqui fora comigo. Nós vai morrer. Nós vai morrer. Vai chegar nesse espaço e vai morrer todo mundo. Entra! Aí, mano! O choque do menino! Eu não sei, é bonitinho, mano. É o que eu entendo, hein? Cinquentinha é barato, é nele. A gente vai sentar romântico nele. Espera a ló! Mano, eu pego 60! Eu vou tomar essa conta aqui. Cara, é fogo, né? Escolhe bem aí, vai. E tá bom, cara. A gente devia ter pego uns 600 nessa. A gente precisa de um mapa melhor. Esses mapas, os três primeiros mapas, eles dão muito pouco. Tem que ser o Titã lá, mano. Titã dá muito dinheiro, mano. Dá dinheiro e dá dor de cabeça. A gente precisa de um mapa novo. Cara, quando a gente tava... Quando a gente tava... Máximo Adamance. Adamance dá dinheiro pra cacete. Atenção. Tô quase indo de F. Tem que ser Titã, mano. Os caras não me entendem. Como é que eu vou convencer um monte de gente incompetente... de que Titã é o melhor mapa pra nós ir? O que é que o visor do meu capacete tá diferente? Como é que eu vou convencer? Me digue-me. Ai, que isso? Nossa, nossa. A gente tá... Gente, é uma casa mal assombrada. Não tinha perto. Não tinha nada. Já tem vida, né? Faz vestigia. Ai, tá eclipsado, mano. O cara botou uma comenda! O cara botou uma comenda! Tá eclipsado, malte! Vai tomar no seu cu! Aqui acabou, né? O cara me bota um mapa eclipsado. Já vai tá cheio de bicho. Eu tô sem pena de vida. Igreja só com você. Parabéns. Por que eu, Galax? Eu não fiz nada. Imagina se eu tivesse uma arma de verdade. Quem vai encarar o cara... Tá bebendo inteiro? Imagina se eu tivesse uma arma de verdade. Ih, tá brancado aqui. Imagina se você tivesse uma arma... Pão, 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 pão. Eu tenho chave, Calango. Calango, eu tenho chave. Você quer? É, tem uma porta trancadinha aí. Vem aqui no caminho pra cá. Ó. 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 Aqui, ó. Aqui, ó. Calma aí, ó. Pô, isso aqui... Daí pra mim o item, Galax. Pô, se cai no buraquinho aqui e fala chave, nós não entrem em casa mais. Beleza. Beleza. Não entro. Já saiu do elevador com essa brisa? Tipo, só saiu a chave e cai. Já. Nossa, eu já tive muita brisa. Tipo assim, tá entrando com o cachorro no elevador. O cachorro fica do lado de fora e fica do lado de dentro. As cordinhas. Nossa. O celular cai no vão entre o elevador e a plataforma. Nossa. O vão e a plataforma. Quando eu entro no elevador eu já seguro o celular firme, tá ligado? Ai. Ai. João. A手 tá no meio. Nem inocente com uma coça. Deixe Tem um bichão ali, acho que é Gosman, porque tá bem lento, é Gosman. Nossa, tem minhoca. Não, imbecil, tá com três barras de ouro, animal. Tira, mostra aqui quando você tem item. Tô brincando, tô brincando, tô brincando. Pois ela tem minhoca. Não tinha nada, não tinha porra nenhuma, salvo foi eu. Ó a minhocona aqui ó, a minhocona. Caralho, mano, e se eu atrair ela pra galera conseguir ficar salva? Não dá, mano. Eu não vou dar meu amor, nunca vou dar meu amor em tudo. Me salvei, Malti, eu vi o Richirote com medo. Cachorro que escuta, cachorro que escuta. Tá aqui. Vamos ter que decolar, vamos ter que decolar, vai ter jeito. Vai, vai. Ah, o Luciano morreu. Ah, né, vai guardar guia, vai marrom. É, né. O carro tá vivo, o carro tá vivo. Ah, né, vai guardar guia, vai marrom. Boa, finalmente, velho. Bucetinho de cocô, pelo amor de Deus. Boa, boa, boa. What a play, rapaziada. Bucetinho de cocô. Ah, eu trouxe quatro itens aí e foi o que deu, viu? O cachorro tá aqui bem na porta, galera. É, se eu abrir, vai dar um problema. É, o gênio colocou o mapa eclipsado, o gênio aí. Mano, eu vou devolvi, você falou que era amante ou era bom. Agora xinga ele. Já xinguei pra caralho quando ele tava aqui sozinho. Já mesmo, ele me xingou. Ah, verdade. Nossa, cara, eu quase botei minha vida em risco com você. Dia três tem o psicólogo. Alguém que já foi pode falar um pouco como é. O cachorro caindo no penhado. De boa, é só você conversar, falar um pouco. Caralho, olha o mapa que tu botou. E aí vai te ajudar em algumas coisas, entendeu? Nem dia, cara. A gente vai ter que vir aqui. Não tem nem como ir pro planeta. Vem aqui, Mount. Vem aqui, Mount. Vem aqui, Mount. Sou boa? Não, não. Vou resumir aqui, ó. Ó o diálogo. Ó o diálogo. Que lindo esse mapa. Que lindo. Que lindo. Que lindo esse mapa. Que lindo. Direito tem ponte. Olha lá, embatiou e caiu no buraco. Um por vez, um por vez, um por vez. Um por vez, eu tô indo, eu tô indo, a minha vez. Um por vez, eu tô indo, eu tô indo. Não. Pode rever, pode rever. Eu não sei ir pra onde vou Pode até não dar em nada Esse bambô vai tumbar O calango é meu amigo Eu gosto de enfiar o dedo no seu umbigo Eu não sei o que é o seu Bacana, agora ele tem que tocar a boca Ih não, capo não Olha lá, é um pulinho Tá na brinquete aí Que legalzinho Não, mas ele é tão cuda Galagão, um pulinho Tá brincando o filho Mano, não, mas ele é um brinquete Ele precisa acabar lá Ah, eu quero ele na minha cabeça, vem aqui na minha cabeça, vem aqui pindinho, vem aqui pindinho. Cadê o pindinho? O que é ele tem hora de conversar aqui? Não, em mim não. Trova, 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 devolveu. Olha só. Ó, legal. Ó. É uma garangueira, mano. Foda-se, foda-se. É seu pet, é seu pet. É seu pet. Só não dá nome pra ele, não vai criar pena. É uma barriga conversando. É uma barriga conversando. Tem que abrir até dois aqui. Tem que abrir até dois aqui. Tem que abrir até dois aqui. Tô fraco, tô fraco, tô fraco. Tô fraco, tô fraco. Tô fraco, tô fraco. Ah, meu deus. Ó, mapa bom, hein mano. Escorpião, aranha. Sabia? Como escorpião, aranha. Diz que tentei no sítio. Já resolve o problema dos bichos. Vai embora. Fala antes. Ah, não tem item nessa jerebitonga. Cala, cuidado aí que tinha um lugar que você entrava aqui. Deixa eu matar ele aí. É, isso aí mesmo. Ai! Periquitinho? Ah, periquitinho. Ah, periquitinho. Sai, caralho. A pista de pôdra com pau, caralho. Ah, periquitinho na cabeça. Deixa eu matar a atenção dele. Chama aí, periquitinho. Caralho. Ah! Caralho. O que é isso? Ah, acabou, acabou. Oh, vocês levaram os itens que estavam na porta para a base? Alguém levou os itens que estavam na porta para a base? Ah, tá na vestida. Vocês sabem, Mount? A senhora levou os itens que estavam na porta para a base? É, os bicho pegou tudo, mano. Vamos lá. Vai lá então, vai guiando, vai guiando. Eu vou aí. Por que soltou o bicho? Eu tirei da mão só. Ah, perfeito. É foda, não sobreviveu aparentemente. Galera! Nós não somos quatro! Nós não somos quatro! Nós não somos três! Como assim? Alô! Olha o corpo morto! Nossa, eu achei que tinha um cone! Eu nunca vou para o meuなら de um 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 de um. gens vgem- Sergeant Cof, proteg沒有, cons ок? Agora, nega para o nosso de um de- Você que trouxe os itens que estavam na porta? Mas você trouxe os itens que estavam na porta? Mano, perdemos quatro itens então, velho. É, aqui esse mapa foi horrível, viu? Não, 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 o mapinha é legal, pô. É bom. É, então conseguimos a meta ou não? Não conseguimos, não conseguimos. Alguém foi comido, né? O bitch, o bitch caiu. O bitch caiu? Morre. Zigirigidum, zigirigidum. Esse mapa só tinha 600, mano. Opa! Eu tropecei lá. Vou dormir agora? É, fudeu então, né? Vou ter que pegar o mod do Dinheiro Infinito. É, pega o mod do Dinheiro Infinito, a gente finge que não sabe. Aí você só compra o mapa e... Entendeu? Tá todo mundo ao vivo aqui. Pô, podia ter alguma mecânica de pedir um empréstimo, né? De dinheiro pra gente ir no mapa novo e depois tá devendo o banco. Com juros altos e abusivos. Nossa, velho. Ó, e se eu ativar o mod inteiro aqui... Mano, e se a gente... Ativa, ativa. Não, mas a gente tem que ir no mapa novo. Vamo lá, rápido. Vai, 3, 2, 1, gola. Vamo, 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 vamo. Vai que vai lá. Ele vai fechar o céu. Gente, eu vou colocar aqui. Por que que você fez isso? Porque eu tenho que botar o Dinheiro Infinito aqui, o mod. Descobriu como é que é? Aí a gente tem que usar também? Tem, né? Todo mundo tem que botar. É... Todo mundo tem que botar o mod do Dinheiro Infinito. O nome do mod é Money, que é good e nós não have. É, Motherlodge. A gente vai se não estar aqui trampando. O nome do mod? Vídeo, ó. É, o Dinheiro Infinito é... Infinity Money, né? Motherlodge. Infinity Money, by Alejo 47. By Alejo 47. Baixei do Alejo 47. Batei, baixei. Eu não tenho isso, não. Eu não tenho isso, não. Eu acho que é Get Mods. Get Mods. Tem que ir no Get Mods. Não, olha, tem que ir em Get Mods, Alejo 47, Infinity Money. Perfeitamente. Download apenas? É. Download with dependencies. Infinity Money, do Alejo 47, aí, grande jogador do... Do Internet Não Supersa Soccer. Galera, quem lembra daquela música assim? My first kiss when a little like this. It's a... Eu gostava. It's a... Mano, eu sou muito fã. Como é que era o nome da banda? É... 3O3. 3O... 3O... H3. Eu ganho muito dinheiro e compra titã. De verdade não existia essa banda. Ah, os caras não querem titã, né? É, a música com a menina com a agulha azul, com a Lady Gaga. É só isso? Katy Perry. Katy Perry. Caraca, nossa, velho. Muito velho essa banda aí. Como é que era essa música deles com a Katy Perry? Ah, lá. Não, não sei não. Os caras tem 3 milhões e 500 mil ombitos mensais, mano, os caras ainda tem. O 3H3? É. Vou ver. Dá pra ganhar dinheiro. Não, nem fodendo aqueles nossa coisa nova até hoje. O último álbum deles foi em 2009. Nossa, já é 10 horas? Mentira, 2021. 2021? Deve ser uma merda. Agora eu fiquei com vontade de pipoca só por causa do Fallon. Por que? Por minha calma. Ah... E aquele clipe lá do Jim Class Heroes que a Katy Perry aparece. Linda, né? Como que é o nome do mapa novo, chat? Como que é o nome do mapa novo? Qual que é o nome do mapa novo mesmo? Gente mensal do 3O3. Galera, fandom do 3O3. Se manifesta agora. Eu. Eu só conheci um do que eu vou fazer. Qual que é o nome do integrante número 1? Shin. Shin Foreman. Ah, ele tá vendo o Wikipedia do bagulho. Ah, o cara pesquisou no Guga, mano. E o outro é o Nathaniel Mote. Hoje eu tô igual brimbao, Galaxy. Tá faltando uns caras aqui. Tá faltando galera. É pra abrir o jogo? Polionel. Não, não. Eu tô olhando pra tela, cidadão. Cadê o bit? Oi? O dinheiro infinito já tá ativado? Eu não vi. Deixa eu ver. Licença. Sim, tá ativado. Ofal. 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 Oi. Eu tô igual brimbao. Pega no meu pé. Esse torcido é muito bom. O salgadinho torcido é bom. Eu gosto do Fandangos também. Bota aqui, galera. Eu gosto do Fandangos. Não vi, já não vou testar. Compre o Lionel. Cara, eu gostaria. 48. Compra tudo. Compra tudo. Pega o espelho. Compra tudo. Compra tudo, Plim. Comprar imbecil, calma Compre o teleporte Eu gostaria que todos vocês Compra Tá difícil aí, Calango Todo mundo entrou? Entrou Calango não dá, ele não pode comprar não, ele é muito ruim de comprar Calango é muito lento, cara Olha isso, parece um Parece o cara não sabe digitar, mano O cara tem 17 anos de idade Sai fora, Calango, deixa Deixa o Galax Não consigo comprar Não, sai daí Ah, é que o Cap não deu start, mano Não vai dar pra comprar Dá start, Cap Dá start pra quê, cara? Ah, o Cap não tá comprando e nem dá pra comprar Não, tô com Mano, ele desceu a nave Caraca, tu não conhece o vídeo do cara dançando assim? Sim Não, mas... Caramba, tá difícil Tá dando pra comprar, cara Tá dando erro Não sou todos mesmo, não sou todos mesmo Ah, se ligar o DMC eu tenho certeza que eu vou tocar essa música Cala, tá comprando Deixa eu comprar, Faun. Tá tocando mesmo? Deixa eu comprar, Faun. Comprei, por que não dá pra comprar? Eu comprei. Salom, xalom. Você já viu o Numa Numa? Claro, né? Acho que o primeiro meme da internet, ou não? Numa Numa, yeah. Aí depois veio o latino e copiou. Aí veio. Cássio, conheço o Natanzinho. Me ajuda aqui, ó. Ô, falando. É sério mesmo? Você não comprou ainda? Não dá pra comprar absolutamente nada. Não dá pra comprar absolutamente nada. Cancelaram o... O banco tá bloqueando o cartão aqui, Luciano. É, Luciano. Tá dando pra comprar não, viu? Esse mod... Tô te falando, tô te falando. Não tá dando pra comprar. Então, o cartão... O banco mandou o SMS falando que a compra foi suspeita e bloqueou o cartão temporariamente, porque teve um balão suspeito. E aí, o cartão é o banco. É, o cartão é o banco. O cartão é o banco. Tá, cara, o nóis! A gente não foi burro, né? Cara, simplesmente... Por que que vocês foram pegar itens se não precisa? Aí, mano, de burro... Calma aí, burros, caralho. Nossa, 55 mil de conta! Aí, tenta comprar alguma coisa agora, mano. Agora vai, compra tudo. Compra o teleporter aí. Já dá teleporter, teleporter... Boa, mano, só o primeiro, porque vocês tão fredendo pra caralho. Ô, quanta mão do banho junto, mano? Tô tomando banho junto agora? Gostou? Ó, não, deixa o sabonete cair, hein? Mano, é só o Cap consegue comprar essa porra, mano? Deixa o sabonete cair, não, hein? Será que é só o que eu consigo comprar? Eu não consigo comprar, não. Vou comprar tudo, então. Espera aí, Paulo. Acho que é só você mesmo, Cap. Nossa, como a gente encaixa tão bem, ó. Mano, é por isso que os homens são mais felizes, mano. Na moral, na moral. Lava o meu saco aí. Ô, na moral, se um dia eu não nós fosse numa festa, eu ficasse podre bêbado, se eu tivesse que dar banho, vocês iam secar minha virilha, na moral, ou vocês iam deixar ficar com micose? Eu ia cuidar de você como se fosse meu filho, mano. Ia passar por uma diplogose e tudo. Ô, ô, bitch, deixa eu ver o seu saco aqui de novo, rapidinho. Deixa eu ver se tu saca aqui rapidinho de novo. Eu vou entrar com a mim. Eu vou entrar com o meu saco, rapidão, rapidão. Ó, tá vendo aqui, ó? Ó, deixa eu... Aqui, ó. Nossa! O meranho tomando banho, cara. O meranho lavando o cu, faz isso aqui. O meranho lavando o cu, mano. Aqui, ó. 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 Caralho, é assim mesmo, olha. A chuca do homem-aranha, puta que é. A chuca do homem-aranha. Cap, cap, coloca a lua A-R-T. Calma, tem que ligar a água, mano. Tem que ligar a água. É isso aí. A-R-T, cap. Põe aí, põe aí. Não foi não, cap. Calma aí. Ué, eu conheço a música, hein? É do Fortebas, Fortebas. Ó, ó. O Fortezinho, hein, irmão. Fortezinho? Por que tu ligar essa música? Cadê o Elf? Meu bem! Eu vou apertar lá, velho? Eu não tenho amigos. Não, não aperta não. O Cap vai... Tia amada praia. Caralho, o cara tá comprando. Comprou errado, imbecil. Ué, mas não tem boombox pra nós, Luciano? Compra 15 boombox. Eu tô ficando de cowboy, não tô achando de cowboy. Eu vou... Eu vou botar o planeta e deve comprar todos os itens. A gente tem... Ó, vai tomar no cu, hein, porra. Deixa eu comer essa merda, caralho. Ô, paladão. Eu calango. Oh, não. Mano, é sério. Eu vou enfiar essa abóbora no cu de vocês, mano. Ó, Plim, você não consegue quebrar porra nenhuma, Plim. Você não é um host, Plim. Sai do meu computador, Plim. Puta, que pariu, velho! Vai lá, vai lá. Compra aí. Parece o Falva. Eita, não chega com a mão, não vai morrer. Por que apareceu? Apaga o chuveiro, irmão. Tá gastando energia aqui. Olha o vídeo, Galaxy. Filho da pasta? Ai, o cara pousou a nave, mano. Ó, mapa novo, hein? Aperta o botão amarelo, aperta o botão amarelo. Malte, vem, Malte. Me agarra, Malte. Me agarra. Eu tô com você, Fal. Ah, Fal. O que, Malte? Onde é que eu tô, cara? Que tempo é? Cara, você tá comigo, calma. Todo o nosso progresso de cobrir um mapa novo, Fal. Nós vamos descobrir na hora de ir embora. Vem. Eu tô de olho fechado. Eu sou aqui. O Fal, você não colocou nós pra cá, Galo. Gente, eu tô preso, porque eu sou. Sobe essa escada aqui, ó, Malte. Pode abrigá-lo. Abre o quê, louco? A porta? O Fal. Oi. Sobe aqui, Malte. Eu tenho um aqui, ó. Tô aqui em cima, seu Zé. Fudeu, mano. Malte, tem um bicho atrás de você. Não olha pra trás. Não olha pra trás. Pera, pera. Pera, eu tô cagado de medo. Pera. Olha pra ele. Pode... Ai. Ai. Vem, 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 vem. Vem, vem. Vamos por aqui. Ai. Ai. Não tem saída aqui. Onde? Tem um monte de... Não tem, não. Vem, 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 vem. Vai dar certo. Vai dar certo. Confia, vem. Vem onde, Mister? Aqui. Mister. Fal. Mister. Ah! Fal. 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 Vem. Fal. Peraí. Vem cá. Vem cá. Dá safe. Play é essa aqui. Aqui, ó. Eu tô aqui embaixo. Vai, vai, vai. Bora. Aqui, ó. Vem. Pode ir, pode ir. Uuuuh! Fal. Na área. Bem-vindo ao meu canal. Não é fal. 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 Falando. Falando. Vem, vem, vem aqui. Me ouve minha voz. Achei. Isso aqui é foda, mano. Me joguei na confiança. Desce aqui. Ah, é. Sai do diaposite de... Bora, bora. Vai. É fake news, eu saí. Eu acho que é fake news. Ah, Mr. Fall. Se for, eu vou. Não. Se você for, eu busco a máscara. Tá. Vai. 3, 2, 1 e... Vai. Suave. Suave. Fall. Não, o pessoal morreu. Ele acha que ele foi pra emergência. Direto. Ah, tá. O que? Olha, já morreu um monte de gente lá fora. Opa, é. Eu caí do... Eu... Eu não sei voar de jetpack. Ah, você morreu? Eu morri de jetpack. Eu não sei voar de jetpack. Ah, mas a parte de dentro do mapa é a mesma coisa. Então, não... Não, ali, ó. Tem um hospitalzinho. Não, mas a parte lá dentro do mapa, tá ligado? Ah, mas deve ser... Mas acho que tem um monstro novo. Cadê o moço novo? Cadê o moço novo? os cara achou barra de ouro e se não aceitar ele para entrar na frente da torreta não dá, não dá, tem que subir né, estou bem de cima, estou bem de baixo mano, o gargoy tem turret em cima também, tem que tomar esse cuidado mano, tinha aqui, olha as vaquinhas aaaah, mano, que coisa mais linda, não não, calma, relaxa, tá de gosto galas, tô ouvindo passos ô, faltou aquele mod que imita a nossa voz, né eu tenho um telefone aqui quer atender? aaaah, que maldito joguei muito man, estraifei a tank, achei que ela estava olhando para o outro lado ela estava olhando para mim mano, eu vou morrer se você me der mais uma paulada, uma dessa, amor eu não estou brincadeira não eu estou muito pesado mano, estou com 90 ó, foi o bolzinho tem que cobrir um banque de um bolzinho tem saída também, tem saída também mano tem que voltar mano, o calango bichando cara, o mount, ele não agachado em tudo, velho que raiva sem saída, sem saída caramba, eles estão perdidados caramba, eles estão perdidados caramba, eles estão perdidados ah, isso aí, isso aí calango, isso aí calango mostra para eles não estou entendendo o que está escrevendo, mas acredito não é um fraudário lá é um fraudário? tu veio daqui? tu veio daqui? não né, aqui tem um homem tem um homem aí ah, um homem fraudado então peraí, se a gente subir a escada nossa, estou ouvindo calango gritando não tem como não leva lugar nenhum da lagoa ok, calango acabou, acabou a lata ai é foda, eu escrevi imbeci ah, fudeu fudeu, fudeu cadê eles, cadê eles por que eles estão tentando levar os bregoscos eu não sei, cadê eles o dinheiro é infinito calango olha isso aqui não, 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 não bota esse bagulho aí não bota não, não, não não, 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 não não, 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 não fudeu fudeu é só esse é só esse é só esse socorro maraca que eu estou enlouquecendo meu Deus meu Deus rapaziada caso alguém esteja ouvindo essa última transmissão mano, fala o teleportonóis pra um lugar impossível parabéns pano o que é que é o peixe que atende a gente que é você isso é que é você o pão o mal te fugindo do atirador lá mano Mano, como é que o... Galera, me conta o campeão! Socorro! Aaaaaah! Eu possuí do fiozinho do emote, não era isso. Mano, como é que era esse esse? Olha que mapa lindo! Vamos usar o mod, mano. Esse fiozinho do emote! Cara, é impressionante o que o Mr. Valfa fez com a gente aqui nesse jogo, galera. Parabéns, Mr. Valfa. Me abraçar, irmão. Não vem botar a culpa em mim, não. Você que desesperou, cara! Corre, Mount! Corre! Eu falei, me abraça, me abraça! Camilo, eu tenho uma ideia. Eu vou comprar seis jetpacks. Nossa, boa! Boa, boa, boa! Vocês morreram do quê, galera? Eu morri de jetpack. Prim, deixa eu... Deixa eu comprar aí, Prim. Pode comprar, vai. Eu não sabia que o mod afetava os NPC. NPC fazendo emote, muito bom. Agency's braço deON. Devagar essa garrafa. Sim, é isso, é isso, é isso. O dear, você tá forte? Sim, é isso, é isso. Sim, é isso, é isso. No Beispiel, o moleque do Sol tá no mundo. Ah, tudo bem? Tudo bem, eu quero proceder. Tô com a gente aqui atrás, família, tem outro lugar. Não vale. Ai, foi esmagado! É aqui não, bobão. É aqui sim, é aqui sim. Como que faz? Eu não sei dançar normal mais, só sei dançar com mod. Não, mas não é normal não, a gente tem que fazer uma dança diferenciada. Aqui ó, fazer um line MCA aqui ó. Tipo essa aqui? Orochimaru! 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 Você vai dar o cozinho pra mim, Orochimaru! Ah! Ai! Ó, é... Pra usar o check, eu vou vencer no do mar. Meu Deus! Calma. Calma que é difícil, o cara vai morrer. Calma, calma, vamos todo mundo junto, vamos todo mundo junto, dentro que infinitivo. Vai, 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 legal, vai, legal. Vai ficar aqui em cima, o que acontece? E se eu balançar e usar o jetpack? Fica aí calango, a nave vai subir. Fica aí calango, vamos testar isso aí. Nossa. Vou ficar aqui. Vai! Pera aí, a nave vai decolar com o calango, pera aí. Ó, vocês não querem pegar meu... É foda, é uma agulha de muito bom. Cadê o mount, gente? Três, três, dois, um... Decolar! Gente, vocês não estão vindo? Ai... Tô mudando, Mount. Tô amado, tô amado! Tô amado! Tô amado! Uuuuh... Ai... Nossa, caralho! Vai do mount, mano. Que a unico vivo, porque que eu não estou sempre olhando? Acho que o jetpack acabou, mano, sei lá. Não é possível. É possível, por que que ele não pula no abismo, cara? Será que tem algum plot twist? Então você vai pagar 1.500 por mês em uma casa com apenas um dormitório e sem vaga. Queria alugar uma casa, mas é impossível. Vem pra Sorocaba, Felina. Aqui tu paga 1.500 em uma casa de... Cara, mas a parte de dentro é igual o Titã e Dainy. Ah, mas tem... Deve ter um bicho novo, alguma coisa. O bicho novo é esse robô, Cap. É o robôzão que atira míssel. E o mordomo lá, mano. Não sei se o mordomo não é módio, não. É o tarântula, o tarântula. O tarântula não é módio, não. É só o módio lá, né? Não sei o que ele tá fazendo. Bota com botão direito aí, gente. Eu já botei também. Ai, mano. Ele vai voar, ele vai voar. A gente vai explodir, ele vai explodir agora, ó. Ah, velho. Olha lá, o cara tem controle, mano. Que isso, cara. Não é pra ter controle, olha lá. Ai! Try hard, try hard. Que game play, rapaziada? E todo mundo muito mesmo? Impressionante, né? Ai, ai. Essa é a lua nova? É. É a nova lua de 1.500. Era? O que se ele voar pra fora agora? Ah, eu acho que é GG pra mim. Ô, Madre, ele tá pensando por de flip rubble pra mim. Ih, ele morreu. Ele morreu. Mas eles morreram do que, galera? De jetpack. Ah, mano, que perdido, cara. A gente explodiu jetpack todo mundo. Ah, é isso, né? Vamo lá, vamo lá. Vamo lá, vamo lá. Vamo normal. Todo mundo faz o teleporte aleatório e daí a gente tenta. Vamo. Cara, mas o teleporte aleatório é ruim. É essa a ideia. Bora, toque. Aqui já. Não vai ainda. Calma. Tem que apertar quando... Calma aí. Tem que apertar quando todo mundo estiver aqui. Se não leva dois minutos. Vem aqui, ó. É aqui, ó. Tem qual deles? É esse aqui, né? Amarelo, vai. Alguém tem que apertar e já vem correr pra cá. Eu aperto, aperto. Eu aperto, aperto. Um, dois... Aí eu aperto. Um, dois, três e... Vai, vai, vai. Bora, família. Impressionante, impressionante. Nossa, eu tô impressionado. Deixa eu olhar o lado de fora que eu não olhei. Olha esse lado de fora como é. Não abre essas coisas? Não tem nada aqui, cara. Não tem nada. Tem esse bicho bugado aí. Aqui na RJ tá 2,5. Ah, mano. São Paulo. Essa cidade é tudo caro. Um hospital mesmo. Amerificamente, temпервosinho? São Paulo. São Paulo. São Paulo. São Paulo. São Paulo. São Paulo. Não tem nada lá dentro? Aqui talvez dê para entrar. Impressionante esse mapa, eu estou de cara, muito interessante. Boba família! Ele é bombado só. Cheguei! É o bitch. Ah, ele pôs a máscara. Começa com ele aí. Opa, bom? Tem dois aí ainda? Então tem três. Ele está dançando, que bonitinho! Olha! Ele está me olhando. Ah, eles dançam! Nossa, tem três sepá, hein? Tem três sepá, hein? Socorro! Olha, ele não pega se está em cima do corrimão. Não, olha. Olha, não pega mesmo. Olha lá! Em cima do corrimão eles não pegam. Parece que pega no mesmo. Parece que pega no mesmo. É porque é aleatório essa mansão. Essa mansão é aleatória. Não tem nenhum mapa secreto mais épico, não? Cara, só tem agora. O cara não vai desistir do CS, mano. O cara não vai desistir do CS, mano. O cara não vai desistir do CS, cara. Bora um LOL. Eu vou de Michele mid. Qual é o cara daquele jogo lá? Alguém vai de Fernando Augusto. Bote! Eu vou de Júlio jungle. Eu vou de Júlio jungle. Mano, eu vou de banho, tá? Alguém vai de Dragon and the... Eu vou de banho. 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 Galaxia! Galaxia!